Dá uma olhada no pôr do sol aqui na casa da dona Irene. Olha isso! Esse pôr do sol aqui é fantástico! Lá na sala, um calor, um frio onde eu trabalho, o ar-condicionado torando, né? Aí você sai nesse calor insuportável. É Deus! Você não tá filmando, né? Tô testando. Ah, tá testando. Tá assim. Você tá testando. Ele tá falando que tá meio tremulo, acho que ele tá arrumando. Agora tá certo. O que que ela vai comer? Não sei, vamos lá ver o que que tem lá dentro. Vamos lá ver o que tem pra comer? Vocês vão comer o que tem, nós, né? Vamos comer o que tem. Vocês querem pegar pizza? Eu falei da ti. Eu pensei... Mais firra. Porque eu fiz arroz fresquinho hoje, é aquele trango picadinho de peito. E tem coisarada, pão de queijo, tem lixo. Tem bolo. Vamos lá ver. Tem bolacha da Ivênia. Tem bolacha da Vânia. Tem tudo. Tem panetone. Que dia que a Vânia cheira? O Gustavo... Amanhã, noite? O Gustavo, nós tavam pensando... Eu pensei, lembrei. Da esfirrinha pra ela. Hum, nossa. Qual o esfirrinho? Não, eu vou comprar a esfirrinha. Você vai ficar louca. À noite? Agora eles vão comer, né? Mas eu, nossa, tô sentupida. Vocês vão comprar a esfirrinha aberta? É. É uma delícia, lembra. Ai, eu amo. Mas agora já... Não, a gente pede, a gente pega lá pelas oito horas, oito e meia. Explica. Gustavo, explica como que é a nossa jornada à noite. A rotina. A do Lena sabe, ela assiste o vídeo. É assim, eles vêm. Nossa, eu vou virar muito. Como chegaram, a gente vê o que compra. Aí, depois, eles pedem. Aí que vem. A gente vai comer lá pelas oito horas. Oito horas. Agora são seis e meia. É muito cedo. Eles beliscam alguma coisa e depois mais tarde comem de novo. Certo? Por isso que eu tô magrinho. Nossa, e eu? Nós todos estamos magrinhos. E hoje eu vou almocei lá no setor. Nossa. Mandei até a foto pro Gustavo, que a gente fez amigo secreto, meu presente aqui. A gente fez amigo secreto chinelo de Havaianos. Ah, era só chinelo? Era só chinelo, todo mundo ganhou chinelo. Ah, na escola. Daí a gente fez um brunch. Aí tinha a torta de frio com brunch. O que que é brunch? É uma mistura de café com almoço. Mistura de café? É, com almoço. Não café preto. Mistura, tipo, comendo as... E põe noificador e bate. Toma café e vai almoçando. É, tipo, faz tudo junto. Aí tinha a torta, tinha espinha fechada, tinha pastel, tinha aqueles baguete, sabe, baguete Não, mas é outro tipo... Não, fez aquele baguete que é lanche, né? É, um lanchão. Aí tinha cebolo, tinha carolinas e o... Por isso que ela não tá com fome, tá agora eu não. Não, mas eu tô, porque eu só almocei, eu não comi mais nada à tarde. Hoje eu almocei sozinha. Ah, porque se tem festa lá. Ô, dói. Ô, coitado. Ô, coitado. E o paçoque, o paçoque tá lá na coleira, lá, que não doem. Pegou a coleta. Você não, porque não trouxe. Ai, gente, já pode. Não pode. A gente pergunta pro médico, mas não vai pedir especial. Pessoal, que não pode, não pode trazer, não pode trazer animalzinho aqui por causa do pelo, que pode entrar no olho. Pode, mas a gente vai no médico, daí você... Você sabe que hoje trocaram a escala do baguinho? É, o baguinho falou, poxa mãe, aí ele falou, coitado, eu falei, filho, nem fala. Não fala pra vida, deixa quieto. E foi, dava pra mim te levar amanhã as duas e pôr. Era três e meia. Eu falei, agora eu já combinei, combinei com a vida e deixa quieto. É, não. E ele foi trabalhar. Mas amanhã é rápido. Amanhã eu tinha marcado de cortar o cabelo, mas eu acho que eu vou desmarcar, porque era bem depois do trabalho, vai que atrasa lá, né? Não atrasa. Eu marquei seis e meia. E esse horário lá já tá no final, filho. Mas não é doutor Leonardo, porque é quase oito horas da noite. Gente, senhoras e senhores. Vocês sabem o nome do médico que a minha nora faz? Ele trabalha 24 horas? Gente, que loucura. É, deve ser uma clínica de dia e noite, né? O Lívia disse que ele tirou a dor dela, que ela tinha uma dor no braço. Acho que é por causa do computador. Mais que ela tinha uma dor no braço, ela tomou benzetacil e não passava. Daí, disse que ele pegou, fez uns exercícios nela, não sei o que não. Eu tô sempre pra perguntar pro Céu, né? Ai, tia, tu me pergunta porque eu com as minhas dores de pescoço, coluna... E aí, a Cleide falou que depois das cinco horas da tarde é que fica assim, ó. E até que tem gente, ele atende. Mas ele é médico ou fisioterapeuta? Acho que ele é fisioterapeuta, né? Diz que ele faz uns exercícios, sei lá. Quem sabe, quem sabe? Vão lá beliscar e depois vão pedir a esfirra? É, vão beliscar, vamos lá. Ele belisca e depois a gente pede. E vai beliscar quem, Elô? Vão que, Ivã? Vão beliscar as velhas? Mais a noite, mais a noite. Ali é mais a noite. Olha a nova charida. Olha. Olha, ela tá hoje, hein? Olha o look. Olha, olha. Olha a tela velha. Tá, hein? Vamos comer, galera. E daqui a pouco a gente vai pedir a esfirrinha. Vamos ver o que tem pra comer, vamos ver o que tem pra comer. Não sei que eu tô de máscara, agora não precisa mais a máscara aqui, né? Não. Eu esqueço. Tão acostumado a usar máscara que eu esqueço. Vamos ver o que tem aqui, ó. Pão de queijo fresquinho. Tá quente. Nossa, tá quente. Hum, tá doce. Tá bom? O que que você quer comer? Hum, ó. Ah, tem pão. Cadê o sonho? Cadê o sonho, então? Cadê o sonho ali? 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 Cadê o sonho ali pequeno? Será que é aquilo? É, ó. Nossa, sacudeu. Eu não quero fazer emagrecer. Nossa, foi palavrão. Vamos lá me criticar. Gente, não adianta. Final de ano, a gente vai ter que emagrecer ano que vem só, Gustavo. Não tem como. A gente vai pra praia agora em fevereiro. Como que a gente vai pra praia? A gente vai sair do Jackson. Hoje? Hum. Não dá mensagem pra ele. Quando não vai pra praia? Ainda com as pelanquinhas mesmo. Vai fazer o quê? Comprar maiô. Vou comprar maiô. Eu vou na praia de carçã com camiseta. Vi, para de comer. Mesmo? Pessoal, agora a gente vai comer um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta com 5. Você ficou pior. Porque é favorável. Porque eu tomei o prolopa, tomei o de pressão, de controle de pressão e tomei o ânimo. Quando eu faço o exercício, ela oscila. Pra equilibrar. Entender? Pra equilibrar a pressão. Você fica nervosa, às vezes fica preocupada. Tudo isso. Aí ela adora tomar comprimido. É emocional. Ela olha e já começa a ter náusea. Ela olha o comprimido e já começa a ter náusea. Aí eu tomei o antidepressivo de manhã. Ficou muito mal. Então foi 3? Ficou favorável. Você tomou de manhã? De novo? Vou repetir. Corta o comprimido em 4. Toma 3 partes. Toma o controle da pressão. Não. E o antidepressivo. 3 comprimidos de manhã. Você não pode dar uma distanciada nisso? O médico tá distanciando, Helena. Ele tá tirando a divisão lá do comprimido. É distanciando entre um comprimido e outro. Que nem o de pressão. Você podia levantar, tomar café e tomar o de pressão. Não junto com o prolopa e com o outro. É tipo tomar umas 8, umas 9, umas 10. Não tem problema. Mas pode tomar junto. Não tem problema nenhum. Mas você ficou mal, irmã. Mas eu tava assim, né, Helena? Mas eu estanciava pra não ficar tão mal. Lógico, mãe. Toma de uma hora depois cada um. É. Toma o prolopa às 8, às 9 você toma da pressão. Tem gente que toma da pressão à noite. Sabia? Não, Helena. Aí na hora do almoço eu tomo de novo os 3 pedacinhos de prolopa. Acabou. À noite agora eu tomo a vitamina pro olho. Então você não podia deixar um desses aí pra noite. Pra você não passar tão mal. É de 4 em 4 horas, Helena, o prolopa. É verdade. E aí, tipo, ele coloca que tem que ser de manhã e na hora do almoço. Mas você podia, por exemplo, tomar o prolopa às 8, às 9 da pressão e às 10 o êxodo. Ou a meio-dia da pressão. Pra pressão não tem horário. Tomando um por dia, tá bom. A cara da minha mãe. Ai, de quem, tipo? Ai, meu Deus, quanta gente falando da cabeça. Cuidando de você. Estão cuidando. Eu me livre. É muita cuidadora pra mim. Tem que pingar agora. Oito horas, pingo de 4 em 4. É que eu transpirei. E você muda de cor também. É, elas já falaram também. O celular tem? Quer que eu pingo já? Vai dar uma pingada. Agora a enfermeira vai pingar, gente. Olha a técnica do pingamento. Porque a Vivian tá pingando tudo errado, a gente descobriu. E a Helena tá pingando do jeito certo. Ela vai mostrar como que pinga o negócio nos olhos. Como que pinga. Olha como que pinga. Não, deixa profissional. Essa é a Helena, a nova enfermeira que a gente contratou. Deixa eu pegar os colinhos. Escolhinho. Escolhinho. Essa aqui é a do Mirini, que tá esperando a enfermeira pingar. Ai, gente, que sufoco. Agora é os dois, né, Helena? Não, Helena, é um só. Esse enfermeira tá legal, não. É um só. Quatro e quatro agora. À noite, meia-noite, que é os dois. O de oito e o de quatro de novo. Você tá achando que elas meia-noite, elas acordam pra pingar? Eu acho que não tá acordando. Por aí a gente já pinga e vai dormir. Aí, falei que elas adiantam. Ó como que faz, pessoal. Ela pende o cabelo pra trás um pouco, ó. Isso, ó. Ó o cabelo. Ela dá uma ajeitada. Que jeito tá o cabelo? Para de fechar o ouro. Não fica rindo com o Gustavo. É. Ó, como que faz? Você pinga com o olho fechado. Aí abre. Pisca. Abre e cai lá dentro. Exatamente. A Bíblia tava fazendo com o olho aberto. Nossa, aí ela queria fechar o olho. Ela escorre pra cara, né? É. Ó lá, fica certinho, ó. E aí abre e fecha, depois fecha e fica fechado. Esse é o que arde? Deixa eu ver. Eu acho que os dois arde. Os dois arde. Não, o outro antibiótico. Ah, o antibiótico. É esse aqui que arde. Entendi. Esse não ardeu, senão já tava gritando. Então a gente vai esperar as ferrinhas. E continua aí ouvindo a conversa das senhoras. Elas não conversam muito. Elas ficam as duas bem curtidas. Você lê bula, Helena? Ah, eu lê. Ô, louco. Então você tá superman? Ah, tá de óculos. Ah, tá de óculos? A Lena, ela gosta de ler, né? Eu vi os livros ali. Nossa, ela lê duas vezes por dia, você não tem noção. Por isso que ela é super assim, né? Tipo... Ô, Gustavo, você quando pintou esse apartamento, você tampou bastante buraco, né? Nossa senhora. Daí você pôs massa. Tinha um bombardeio. É, eu passei massa corrida. Bombardeio. Eu lixei em volta do buraco, né? Deixei bem rentinho e eu passei a massa. É, porque tinha bastante. Pode ver, não tem mais nada, ó. E aí? Engerei o apartamento. Ficou zerado. Ah, ficou lindo. Você quer que eu pinte o seu lá? Vou tomar um banho rápido. Não entendeu. Não entendeu o que tá falando. Tá com sono, irmão. Tia, vai chegar esse ano. Às vezes, não é essa. Tá, vamos comendo. Ela gosta de tomar banho e pôr camisola? Você toma banho rápido? Quantos minutos demora? Ixi, 9 minutos. É, tu não pode gastar muita água. Você sabe como é, né? Eu lavo as fedidas e pronto. Não vai rápido, então. Ai, você tá quieto. Fala besteira. Fala besteira. Então vai. Você tem vinte minutos. Não fala tanta besteira na TV. É. O Bolsonaro conseguiu abaixar a gasolina dez centavos. Olha aí. Ai, beleza. Com a maior cara de pau. A bíblia falou, manda ele. Psss. Gêna, você tem vinte minutos. Uai, ele sofreu o salário mínimo. A minha amiga manda ele tomar. Sessenta. Vou deixar o pau torar, galera. Sessenta reais de aumento do salário mínimo. Ah, mãe. Que isso? Sessenta reais de aumento do salário mínimo? Sessenta pila. Ui, olha. O que compra com sessenta reais? Nada. Você compra um botijão de gás? Nem isso. Não compra, que sabe? Não compra mais? O botijão hoje tá mais de cem reais? Tá mais de cem? Ô, louco. Que botijão é esse? É, meu filho. Nossa, encanadinho. Tá bem lá. Então, a mãe não. Já tá vindo. Aí, você deve tá pegando. Tá chegando a indígena. Tá vindo. Tá chegando. Vou pegar. Vou esperar. Espera, menino. Eu tô falando que deixa eles chegam. Eles resolvem. Eu fico aqui, ó. De beleza. Não faz nada. Eu não preciso ir pra cozinha. Não faz nada. Quando eles estão aqui, os dois resolvem. Tem comida lá, hein? Tem comida, graças a Deus, que amanhã depois... E fresquinha, né? Fresquinha, tudo bem hoje. Nossa, hoje nós temos uma saladinha de alface, ralei de cenoura. Aquela alface... Ai, que delícia. E deixei a alface limpinha pra vocês, doutor? A dona vai comer a alface. Obrigada. Tá limpinha. Mas a gente vai comer pra deixar pra vocês aí, senão vocês não têm o que comer. Matar a fome deles, né, menina? Né? Ela tá implicada com a minha menina. É, menina. Você vai ter que... Você viu eu falar com o Wagner e o César? É aquilo. Tem que tirar. Tem o doutor Condo. Vai. Só parece tranqueira na minha vida. Não. Eu tenho uma amiga que fala assim, a velhice é tão boa, doutor, que quando a gente envelhece, aparece tudo que é pereba. Não é? Não é? É. Literalmente. A Zoraldi, essa que o pai dela era... Que o marido... Ela casou com 40... 50 anos, Vivian. Nossa. Ficou 10 anos casada com o Sr. Luiz e ele era do exército. Ela que recebe 40 mil reais. Oxi! Porque é assim, os filhos que não casam... Tem direito. Tem direito. Não, mas ela era casada. Quando o pai morre, tem direito. O filho tem direito. Por isso que a maioria... A vida inteira? Não, o Wagner falou que agora não. Era assim. É, mas esses casos antigos talvez se mantenham. De repente, a partir de tal ano pra cá, que não tem mais. Ah, beleza. Ai, gente. Casou, perdeu 40 mil. É. Então, por isso que elas não casam, pra pegar o dinheiro. Mas a Zoraldi é um barato. Ela fala bem assim... Mas elas têm alguém, tia? O pai dela deixou. O pai dela era coronel, dessa que mora no meu prédio. E o da Zoraldi... Eita o telefone! Atende pra mim. É a Sandra. É o teu? Onde é a Sandra? E o marido da Zoraldi, ele que era da Zoraldi. De Curitiba, sabe? Ah, o marido. Chegou. Pessoal, eu vou descer pra pegar a esfirra daqui a pouco e nós voltamos. Chegou a esfirrinha. Lena, você é aqui. E a Lena é na ponta da mesa. É os idosos mais na ponta da mesa. Nossa, você é especial? Tem um... Hã? Você tem uma taça diferente. Eu ganhei uma taça. Eu sou chique. Gustavo, você não vai... Chegou? Esse peogênio não existe no mundo semelhante. Olha o meu. Olha o que ele faz. Olha, olha. É uma taça. Vai, Vi. Abre aí. Vamos ver a pitela velha. Não pegou o guardanato, né? Vamos ver. Olena, você vai experimentar. Eu que pus a mesa. Tá bonito? Tá ótimo. Tá bonito. Um prato diferente do outro. Pronto. É pra mim sentar aqui. Eu tô limpo de coisa pequenininha que eu só comi um pedaço. Lembra que você não come nada? Não tem nada. Esse é. O trabalho de lavar é o mesmo. Hoje é terço. Hoje é dia de comer bastante. Aqui, ó. Olha o copo de Gustavo que chique. É meu copo. O guardanapo. É. Olha isso aqui. Isso aí é... Isso é meu copo, Elma. É uma taça. É uma taça. Você não tem uma brilha de certo, Vi? Tô... Nossa. Ai meu Deus. Que que é isso? Tá diferente. Eu pedi umas diferentes. Eu pedi de milho e de palmito. Desfira. Eu gostava de milho e de palmito. A mãe da vida não tem. Ah, Leila. Você pode pedir esse cara de madrugada, não é? Claro. Nós deixei você comer. Muito cheio. Nós leva embora. O Paçoca. Tadinho. Pega pra lenda, Vi. Isso é judia do Paçoca. Tia, qual que a senhora quer? Aquele dia que ele se bateu pra achar que ela invadinha. Mas achou. Eu não tenho o vosso telefone, viu? Ó, tem queijo e bacon. Queijo e bacon. Eu sou madruginha, eu posso comer bacon. Carotinha, vai de queijo e bacon? Neire. A sua mãe pode comer bacon? Pode. Ah, vamos saber. Gordinho também. Tem calabresa. Queijo e carne. Frango e queijo. Olha onde é essa esfirraria dessa. É Fernandes. É uma delícia, tia, a esfirra deles. Qual que você quer? Pessoal, eu quero essa aqui, ó. Esfirraria Fernandes. Essa, essa aqui, ó. Gostosa, Helena? Mato adoticado, uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Ela vai comer agora. A dona Irene sumiu. Vai variar. Toda vez ela vai no banheiro, a hora que chega a comida. Ela vai sempre, eu falei pra ela que eu acho que ela tá com um pouquinho a urina solta. E ela falou que tá. Ela vai muito bem. E ela não deve tentar. Pessoal, não vai comer. Depois a gente volta. Precisa acontecer alguma coisa diferente. É. Pessoal, chegamos agora da casa da mãe da Vivian. Olha lá onde ele tá. Ei, meu coitinho. Tá descansando. Tá descansando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um vídeo curtinho pra vocês conhecerem a irmã da mãe da Vivian. Ela é muito querida, né? A Helena é um doce. Ela é demais, gente. Uma figura. Uma figura. Pessoal, muito, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. Se puder se inscreva no canal que ajuda muito o canal a crescer. E amanhã tem muito mais. E amanhã a gente vai andar de trem, né? A Vivian vai cortar o cabelo, vai fazer botox. Cabelo, gente. Vai fazer botox também na boca. Não vou fazer essas coisas horríveis, não. Desculpa, mas, gente, tá ficando feia a mulherada. E depois a gente vai andar de trem, que é o trem do Natal. Daí amanhã eu filmo e mostro tudo pra vocês. Falou, valeu! Olha lá o nervoso, olha o nervoso! Música Legenda Adriana Zanotto